Meu cunhado, a tapioca tá de luxo, pessoal, e o patrão tá esperando a tapioca sair, viu? A melhor tapioca de capoeira. Olha aqui, eu vou te contar, é uma lapa de tapioca, né? Preço bom, o sabor gostoso. Eu sempre costumo dizer que parece uma pizza. É, exatamente. Tem vários por aí, mas igual a dela não tem não, viu? Ela tá que arrecheio, né, patrão? Ela tá de parabéns com a tapioca dela. E o senhor vai pegar de qual? Eu vou pegar da de coco com queijo. Coco com queijo? É, coco com queijo. Ela tem vários sabores, mas esse aí é o que eu gosto mais. E tá de quanto a de coco com queijo? Fica de quatro. Olha o preço que é bom, gente. Olha a tapioca. É uma bicha agraúda. É agraúda, é agraúda. É agraúda e do jeito que eu tô vendo ela vai fazer maior ainda, porque a clientela dela vai... Ah, ele tá pedindo um ajeitaduzinho, ó. É, mas sempre tem um ajeitaduzinho. Crente assim igual ele, tá aqui, ó. Pega toda semana. Mas é aquela coisa que não chora no mama, né? Exatamente. Exatamente. A marada chora, ela coloca um pouquinho mais de recheio, né? E a gente aumenta mais a conta. O senhor não vai ficar com raiva, não, né? De jeito nenhum. Eu vou ficar feliz da vida. E quem quiser a tapioca pode vir pra cá, né, jovem? Na barraca da Zena. Eita, pessoal, tem de tudo aqui, ó. Olha lá. Coco com queijo. Hum, deve ser boa, hein? E o patrão vai pegar de qual, patrão? Hoje é só de coco. Só de coco? É. É tradicional, né? É tradicional, isso. E vai tomar um cafezinho, não? Também. Hum, rapaz. Aqui tem melancia. Tá de quanto pedaço, patrão? Tá de três real. Quatro. Cinco real a melancia inteira. Tem de dez, de quinze. Cinco conto, rapaz? É, cinco conto, André. Barato. É um negócio barato, né? É barato e boa. Tá no lugar de comprar? É com o Eduardo. Pode vir pra cá, né, Eduardo? É, em Capoeira. Feira de Capoeira. Nós já estamos por aqui. Marcando. Tá de quanto aqui a melancia, patrão? A melancia tá de cinco aí. Mas cinco conto, hein? Diz é dez, diz é dez, diz é outro, diz é de cinco. Que negócio barato, né? Não, eu tô para aí, trabalhando aí, ó. Meu funcionário aí, ó. Diga aí, aí, aí. Tá de quanto aqui a castanha? Bom dia, irmão. A castanha parte de dois reais. Dois, cinco, dez. De angelinho, viu? Faça questão de dizer. É. Bastante de primeira qualidade. E um quilo, tá de quanto? Um quilo, nós... É oitenta, nós damos uma baixadinha, damos um trechinho bom. Ajeitadozinho. Uma ajeitadinha, sim. Ajeitando, sai por setenta. Só tem que chorar, né? E a... Chorar ganhou, né? Aqui, pessoal, bora chorar. Valeu, valeu. É, Vicente de Paulo. E a castanha tá bonita. E o coco tá de quanto? Um pouco, porque o coco é de boa. Tá de quanto o coco, moral? Um cinquenta. Mas aqui é baratinho, né? É. E quem quiser comprar, pode vir pra cá. Isso. Olha, a laranja já tá de quanto, moral? Dez, três por dois. Tá de quanto a tomate, irmão? Seis, reparei. Três. Cinco reais. Três, seis. Cinco contos, gente. Tá de quanto o maracujá, senhor? Esse moio aqui é de cinco. Tá de quanto o maracujá? Cinco reais, moio. Cinco contos, gente. Tem quanto? Seis maracujá por suco. Olha, fresinha aqui. Tá bom, gente. Vai dar oito aqui. É, o caba toma o suco. Fica calminho, calminho, né, senhora? A senhora tá rindo aqui, ó. Girando direto de capoeiras. Tá de quanto aqui a tomate, patrão? Aqui tá cinco reais, eu acho. Cinco reais. Cinco contos. É. Eu acho que é cinco, porque o dono ali é um rapaz ali. Acho que é... Mas eu tô comprando de cinco. O senhor tá comprando, né? De cinco. De cinco reais. Tem que ter a tomate, né, patrão? Tem que ter a tomate, porque daí a tomate dá um... Dá um tchan. Dá um tchan. Tchan. É desse jeito. É, Marli Félix. Tem que ter a tomate, né? Aqui também tem maracujá. Olha aqui, rapaz. E aí tem um chuchu. Tá. De quanto aqui a uva mel, patrão? Hoje é uva mel por apenas dez reais. Hoje é promoção. Dez conto o quilo, né? Dez conto o quilo. Hoje tá promoção. Tá bom, né, senhora? Tá bom. Pingo de mel. Uva pingo de mel. Opa, e a maçã? A maçã por apenas um real unidade. Maçã graúdas. Linda e maravilhosa. Uma ajeitaduzinha, né? Muito bem docinha. Tem kiwi, tem ameixa, tem abacate. De quanto abacate? Abacate por apenas três reais. Levando dois, eu faço cinco reais. Uma lapas de abacate? É, lapas. Três reais a unidade. Três? É grande, é grande. É duro. Vai, só agora que a gente vai conseguir. É uma dura. Tá de quanto quinto, moral? Quinto tá, um e cinquenta. Um e cinquenta. Um e cinquenta. Tá de quanto a manga e espada? Tá bem, né? Tá de quanto? Cinquenta centavos. Cinquenta centavos aqui, gente. Girando direto de capoeiras. Tá de quanto aqui é a manga, jovem? Tá de quanto, hein? A manga tá três por cinco. Mas é uma lapa de manga, né? É a goiaba, acerola, acerola, filha, 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 filha. Tá de quanto a goiaba? Goiaba é cinco reais o quilé, meu grande. Chega pro luxo. A cerola é três reais, duas é cinco aí. É a melhor da feira, viu? Goiaba, a cerola, tudo novinho, chegando na hora. Ó o velho comendo a goiaba aí. Ah, e o patrão tá provando, né? A menina goiaba é dele, viu? Tá comendo a goiaba, né? Olha aqui. Eu trabalho na carrocinha, na feira. Certo. Tá de quanto o frete, né? Né? Tá de quanto o frete? O frete, ó, depende da lojura de cinco, dez, quinze, sete. Depende da lojura. Quem quiser contratar, pode me chamar. Não, é isso mesmo. Pode na hora, né? Bora comer a goiaba, né? Vamos comer a goiaba. Eita, bichinha, cheia, tá vermelha. Vem meia aí, doce, na medida. Tá noci, ó, é? Doce, viu? Olha aí, Brasil. Vai pra lá. Eita, bichinha. Tá noci, ó. Eita, bichinha. Eita, bichinha. Mas não é de aceitar. Eita, bichinha. Pega, pega, pega. Pega, pega. Alergia. Que tem mãe de família. Pega ali. E não pode pegar um pedaço de talão. Nem na sua terra. 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 Não tem a sua terra. Não tem a sua terra. Vai de um velho, um gatudinho. Não tem tal. Talvez. Vamos ver um direitinho. E chuve bem junto. Dê aplicação com a nossa tomada. Conceira. Adi, conta aqui o bolo, patro. Doce. A gente tá madrugada. Adi, conta aqui o bolo, patro. Doce. Se chuve. Agente bem a velha. Adi, conta aqui o bolo, patro. Dez reais a unidade. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Tem de que? Tem mesclado, formigueiro, chocolate, trigo. De tudo um pouco. É, o que quiser pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Dez reais o bolo. Adi, conta a bolacha? Dois, cinquenta reais. Partilhe dois reais aqui, ó. Até a mãe de família. Girando direto de capoeiras. E como é que tá a feira, patro? Tá boa. Ah, tá boa a feira. É embora desmachada, hein? É. Eu tô dando pro carrinho aqui, tá abanando esse carrinho aqui e... Tá bom. Adi, conta aqui o bolo, patro. Cinquenta mil. Cinquenta centavos. Pode falar, bom dia. Nós queremos mandar um abraço pro nosso irmão em São Paulo. Pai Edilson, João, as meninas. Toda a minha família lá. Mande um recado. Na feira de capoeiras. Os dois irmãos aqui. Caju e Castanha. Tá lá? Tá. Tá de quanto a sandália? Tá de... Quatorze reais. Quatorze, dezesseis e dez esses aqui. E as correias tem de todo preço aqui também. Tem uma ajeitadozinha, né? Tem, tem. E quem quiser comprar pode vir pra cá. Pode procurar José Hernandes. Tem uma ajeitadazinha, né? Tem um... Tem um... Tem um... mais úteis viu meu irmão só aqui pode vir aqui a cala ver o que quiser pode vir aqui girando direto de capoeiras tá de quanto aqui o coentro? o coentro é dois reais três por cinco tem um ajeitadozinho né padrão? tem tem um ajeitadozinho, dois reais como no moio, três e cinco, sete é dez, sete moio é dez contos, sete pacotas é dez contos que é para encher a geladeira, quem quiser pode vir para a barraga do Aís é, desse jeito de quanto aqui a goma patrão? oi é sete meu compadre sete goma? sete e o doce? é cinco é aí tudo é sete, tem um coco de dois cinquenta, viu? manda um alô para o irmão meu de Garanhuns e minha cunhada Neide e Ivaldo, viu? manda um alô para eles aí quem quiser comprar pode vir para cá pode vir para cá, se quiser comprar viu? é tá de quanto aqui a batata? a fava é vinte vinte reais, peijão quinze e a batata? a batata é cinco cinco contos, hein? eita rapaz, olha aqui gente a sacola tá cheia né jovem? tá cinco conto girando direto de capoeiras e tome mercadoria como é que tá a feira? a feira tá ótima só falta dinheiro mas a gente não tem muito, tem um pouquinho, né? tem um pouquinho e dá para comprar as coisinhas, né? não pode é parar de comer é verdade se parar de comer a tripa seca, né? misericórdia, aí o bicho pega aí o cava morre morre tá de quanto aqui a carne de porco patrão? tá de quinze, quinze, dezesseis dezesseis colchão e quinze pai e costela e o pezinho do porco? tá de dois e cinquenta o pezinho tá bonito, né? tá bom, tá, tá bom parece que acabou jovem, hein? é rapaz a mulher parece que comprou tudo olha, comprou tudo, senhora tô comprando, meu filho tá comprando, né? é e a carne tá bonita tá, tá bonita nós já estamos comprando também é tá pedindo um banho de colorado aqui é uma feira boa uma feira boa, meu filho muita carne, né? prefeito bom padre vigaro bom na igreja quem quiser vem pra cá, né? da vibaria eita chega pra capoeiras e tome carne é é não, pai, cadê o cara de gato, padrão? faça só aqui já eita, o cara de gato olha lá, gente tá de quanto aqui, padrão? é de quinze, dezesseis, patrão carne de luxo de luxo é, pessoal e aqui tem o pezinho do porco, ó tá de quanto o pé do porco? dois cinquenta é baratinho, né? é barato baratinho, uma boa opa, rapaz é dois e cinquenta aqui, ó é é muita carne, meu amigo aqui também tem a carne de bode, ó tá de quanto o bode? o bode é o bode é trinta o precinho aqui é bom, né? o boi é vinte e quatro e a carne dessa vez e a carne de porco? carne boa primeiro de qualidade tá de quanto o bode? o bode é vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove é é é do O que é para levantar a pressa do homem? Aqui levanta a pressa do homem Levanta 14 e 15 Quem quiser a carne e o mucuzá Fala que o batom é o meu O caba que gosta de mulher Leva ponta, mas gosta Leva o que, homem? Ponta Leva ponta? Já possui quatro mulheres Leva cinco Leva ponta de quatro Mais normal, homem Aí deu na pedra, né, padrão? Aí deu pra ele Esse negócio de ponta, né? Pecha não Olha, é melhor comer carne É melhor não levar, né? Nem botar e nem levar É verdade Deu ou não é? Agora ele come um mucuzá que eu vou te contar Não é fraco não, não mucuzá Não é fraco não, não mucuzá O João Ribeiro disse Rapaz, é muita resenha Bora continuando aqui, pessoal E tome carne É, a carne tá bonitona, gente Tá de quanto a carne de boi, marchante? Carne de boi tem de vinte e cinco Vinte e quatro Três, vinte Agora a carne tá bonita, né, cidadão? Tá a primeira, meu filho Primeira mesmo Tá pedindo um banho de colorau Tá Na panela de pressão Com feijão de corda verde Eita Isso vai Mas aí nem cachorro come Não come Porque a gente não sobe, não Vai dar cachorro, né? Ah, não Pode daqui, Brasil É, aqui também tem um porco Que eu vou te contar Tá de quanto, marchante? Tá de quinze e dezesseis, meu patrão Agora é porco, de primeira De primeira, no esquema, viu? Sim E o colchão é assim, ó E quem quiser pode Na banca de Jonas aqui Que nós desenrola Tá de quanto a carne, Zé? Ô, meu prezado Mesma coisa Quinze, dezesseis A pegada é essa Tá uma carne bonitona, né? Tá bonita Toicinho, tá meio exagerado Mas... Toicinho É bom, Toicinhozinho Esse aqui é o chamado Apaga-brasa Isso Com uma favinha verde Nem cachorro come Eita, Zé Aí eu vou te contar, né? É bom Primeira E quem quiser comprar Com o Zé de Pegué Zé de Pegué Tá de quanto o pezinho do porco? Quatro por dez, cara Mas é barato, né, Zé? É barato Fazer uma feijoada, hein? E o Sarapatel Tá de quanto? Dez reais Tem a tripa Tem a tripa Tipinha de vinte com... Faz uma tripinha de porco assada, hein? Olha, com a cachaçinha Mas aí o cabal vai longe Vai, mas embebeda a tripa, viu? A tripa ou a cana? É, eu sempre tenho o costume dizer que é a tripa que embebeda, né? O tira-gosto é quem faz mal É o tira-gosto, né, Zé? É, quem faz mal o tira-gosto E quem quiser, vem pra cá Pode procurar o Zé de Pegué aqui Esse é o Zé de Pegué, pessoal É, aqui também tem a banca de comida É, o pessoal que tá com aquela fome, meu amigo Olha, e tá de quanto aqui é a refeição, senhor? É de doze O precinho aqui é bom, né? É E a comida é boa É boa Desculpa aí que eu tô atendendo aqui os freguês, viu? O patrão já chegou pra tomar um café É verdade Fazer um lanchinho Fazer um lanchinho, né? Saco vazio não fica de pé, né? É verdade Olha aqui, pessoal É, e o cidadão também tá tomando cafezinho nessa terra Ah, tá bom Olha, sarapatel é É Mas aí eu vou te contar Sarapatel é bom, né, senhor? É bom primeiro, de qualidade Bom dia, que Deus abençoe Amém, principalmente o de porco, né? É, é bom primeiro Olha lá, pessoal Vamos girando E tome mercadoria Como é que tá a feira, senhora? A feira tá maravilhosa Eu assisto você toda sexta aqui em Capoeira Obrigado Aí eu acho Eu digo, por que ele não mostra a cara? Porque ele só fica girando Aí no quadro do gado Agora sexta-feira foi parada, não foi? Mas tá maravilhosa a feira Tá ótima A feira é a feira maior que tem a de Capoeira Amém Amanhã eu vou assistir você Se eu tô falando mesmo É, a senhora tá falando Tá falando sim Tá bem, tá bem Olha aqui, pessoal Maravilhosa Tá de quanto o frango, moral? 13 reais, moral É, aqui deu uma aumentada, né, irmão? Deu uma aumentadazinha, viu? Não tem que repassar o preço, né? Não tem escorinho, não Tem não, tem não É esse preço mesmo E quem quiser comprar, procurar O rei do frango, né? O rei do frango, de Angelin Dá-me quanto a cabeça Dá-me quanto a cabeça A pipa tá 18 E a cabeça? A cabeça, 12 reais Dá uma panelada, né? Pois é, vem pra cá que dá pra ele Isso, a pessoa, 12 conto aqui, ó Girando Tá de quanto o feijão maduro, senhora? 10 reais hoje, 15 debulhado 5 conto? 5 conto na casca e 15 debulhado E aí dá um cozinhado agora, né? Dá, 12 quilos dá um Na casca Fazer com uma carninha de porco É, aí é bom, né? Nem cachorro come Que não sobra Ninguém vai dar cachorro, né? Aqui, gente, feijão maduro E tem um debulhado também Tem um debulhado também E quem quiser pode procurar Dura Tem ajeitadora? Tem uma chorinha ainda Ah, aquela coisa E quem não chora Não mama É desse jeito Isso Senta o dedo no like Que tome mercadoria Aqui também tem o atilápio Olha a lapa da tilápia Já foi do quadro Já foi do quadro Tá de quanto, índio? Não, meu amigo Tem todos que precisam aí 10, 18, 20 Aí depende do peixe, né? Mas não tem aqui no peixe Agora aqui tá uma bichona, hein? Mas aqui não tem o chorinho, não Tem chorinho, não, senhora? A senhora disse que não tem choro, não Não tem chorinho, não Eu vejo, assisto você Quem? Vem pra feira Vem Aí assiste você toda sexta-feira E meu marido chega Me arrumava pra casa da menina Assiste lá na televisão Eu digo, por que esse peixe Não amostra a cara pra gente? É a beleza que é demais, viu? Olha lá E tome peixe Aqui também tem uma piaba Tá de quanto, patrão? Tá 15 reais Uma lapas de piaba, né, rapaz? E o camarão, patrão? 20 reais Ó, e quem quiser comprar, vem na banca Ó, do peixe Eita, pessoal Ó, é camarão E muita mercadoria, gente É, aqui também tem um frango abatido Tá de quanto, moral? 13,50 É, o preço aumentou, né, senhora? Oi? O preço do frango aumentou, né? Aumentou Eu acho que sim Um frango bem que é borrachado Hum, gostoso, né? É, olha lá É, vamos girando Opa Tá de quanto aqui, patrão? Minha dana linda Ah, tá de quanto, senhora? Quatro conto É Tá de quanto tempero, patrão? Olá Chegou na barra do Miltinho E aí, beleza? Tudo ótimo, velho Vamos aí, aqui, ó Daqui até chegar lá Uma coisa só É vassoura, é tempero, é alho, é colorau, é tudo Chegou aqui, é só filé É só alegria De três De cinco De oito Copo de colorau de cinco A safrão é cinco Colorau aqui, ó Alho do bom Dois reais a cabeça Três cabeças por cinco Na aprovação Na barraca do Miltinho Pode vir pra cá Pode vir pra cá Pro lado de cá Mercadoria boa Atendimento é muito bom Muito legal E um bom dia Girando A de quanto aqui é a manga? A manga tá aí Sete por cinco Sete é cinco Uma caixeira tá de quanto, patrão? Quatro reais o quilo Papo ou na panela? Barato e barato aqui, ó Ah, e a banana? Tá cinco O que quiser pode vir pra cá Pode vir Isso aí, meu patrão Olha a maçã agora A verbo aqui O ameixa, bora, se bora Tá de quanto aqui A ceriguela, patrão? Dois Dois reais, gente E a manga pintada? Oito Oito Tá de quanto a manga? Três por dois A lixa tá pintada, né? Ah, bonito, viu? Tá bonito igual a nós Rapaz, tá madurinha Madurinha Quem quiser comprar Pode vir pra cá Pode vir pra cá Que tem Boa Girando direto de Capoeiras E senta o dedo no like Aqui também tem batata Tá de quanto a batata, vendedor? Meu irmão é três e cinquenta quilos Promoção, enxutinha, boa e doce Novinha da região, arrombada fresquinha E o cará? A dois, treinta e cinquenta Cara, é nove reais o quilo De dez nós faz nove Agora é promoção Um ajeitadozinho, hein? Tem um ajeitadozinho Tem que ter Tem que ter o chorinho, né, senhora? Hã? Tem que ter um ajeitado, né? Hã? Olha aí, como é que estão os preços? Caro, né? Era isso Porque o moinho de quanto desse por dois? Não tem nada barato, né? Tem, não Tem, não Tem nada barato, não E o que a gente vende é que é barato, né? Porque a gente vendeu um quilo de queijo Tipo, dezoito, dezessete É de graça, né? E pra fazer um quilo de queijo, né? Pra comprar ração, cara Né? A matemática, ela não bate não Não E pior que a pessoa tá sem ração, viu? Já o tempo tá, né? Você viu A chuva é pouco aqui Aham Tá carregando já as águas de fora Bugado Tá ruim É aquela coisa Se correr o bicho rega, né? É Se fica O bicho rega Não tem jeito, né, senhora? Tem não Tem não Mas ele vai vivendo, né? É, vai, né? Deus dá um jeito, né? É verdade É aquela coisa O caba não tem muito dinheiro Mas tem um trocaduzinho, né? Tem Tem não aposentado na casa Dá pra ir levando, né? E bora desmanchar a feira É Vou comprar, né? Tem que comprar, né? Vamos simbora E aí, chefe? E a feira tá pegada, né? Beleza, cura Tudo bom? Opa, tá tudo ótimo Olha E bora gastar É, vamos gastar Vamos simbora, pessoal Deu quanto queijo hoje, primo? Se fosse lá Olha, deu dezoito conto, né? Dezoito Beleza Parabéns pelo trabalho A gente tá direto de capoeiras Vamos sentando o dedo no like E tome mercadoria Aqui tem um pirulito Olha a lapa do bicho aqui, pessoal Eita Tá de quanto aqui o pirulito, Badrão? Tá de quanto, senhora? Tá de quanto aqui, Badrão? Ô, meu amigo Como é as coisas? Tá boa? Opa, tá tudo ótimo Sabe quanto pirulito? Pirulito é dois real Dois real Tá chiquinha Desse aqui é dois também Aí fubá Fubá pra ficar novo Opa Rapadura Chapéu De todo tipo tem aqui Quem quiser Vem pra cá E o coração do homem É coração bom Quem chegar aqui Chupa Come Com o homem, faz tudo Com dinheiro ou sem dinheiro? Chegou comigo Olha lá Aqui tem o pirulito É um bichão, rapaz Tá de quanto aqui a manga? Dez por cinco A bicha chega a estar pintada Tá, foi tirada hoje do pé Ah, vai estar madurinha, madurinha Madurinha, madurinha Docinha, docinha Aqui é do seu sítio Olha, tá uma delícia Beleza E quem quiser comprar Pode me procurar Pode procurar Aqui também tem um peixe Bem baratinho E aí meu amigão Tem peixe aí barato Barato mesmo Diz aí, tá bom mesmo? A partir de quanto? A partir de cinco De sete, de oito Piabinha da lambarim pequenininha Quatorze quilos Piaba dez Certo? É barato aqui A barraca do malucão aqui Eu sou pescador Tem gente aí em conta, né cara? Quem quiser comprar barato Venha pra cá, né? Venha pra cá Pra barraca de madruga De ventreosa Quem quiser pagar caro Que vai por aí, né madruga? É O problema é da pessoa, né? Da pessoa, né? Olha aqui gente Cinco conto já tratado, né? É, já foi Cinco reais isso aqui Ah, é só filé Olha a lambarim Quatorze reais A bichinha dessa frita Ximara E aqui é a lambarim farada É a piaba miudinha Olha aqui Brasil tem a traíra Tem a traíra Aqui é quatorze reais o quilo Olha a lapa da traíra Nesse Esse aqui é mais maiorzinho A gente já tá por o bucho Tem por as costas Esse aqui nós faz a oito Dois quilos é quinze Tem um ajeitadozinho É Quem quiser com o seu madruga É com nós Eita pessoal Senta o dedo no like E aqui também tem a caneca de camarão, né Guatrão? Tem, com certeza De quanto a caneca é cara? Cinco reais E um quilo? Vinte reais E o precinho aqui é bom, né? Com certeza Tem a tilápia Dezoito reais É a lapa da bicha Bem prontinha, já cortadinha Quem quiser pode Falar com a Eva Chega pra cá pessoal E senta o dedo no like Brasil Comprega pô Compa aí